O Havaí entra em campo neste sábado pelo Campeonato Catarinense e a partida pode ser muito importante para uma das peças principais do Leão. O volante Ranieri chega a 50 jogos com o Manta Havaiana. Fico feliz por atingir essa marca num período curto, um pouco mais de um ano. É reflexo do trabalho que eu venho desempenhando, do meu cuidado fora de campo, do meu cuidado dentro de campo também, poder estar fazendo o meu melhor todos os dias para poder alcançar essa marca e que eu possa dobrar, triplicar, posso fazer o máximo para poder atingir o máximo de jogos pelo Havaí. O atleta estreou no Catarinense do ano passado e contou qual a partida mais marcante desses 50 jogos. O mais impactante, o que eu mais me lembro, o que mais marcou minha trajetória no Havaí com certeza foi o primeiro gol, por ser estreia no Brasileiro, por ter trago o triunfo para o nosso time, ter dado os três pontos naquela época, por ser a primeira rodada de Brasileirão, ser meu primeiro gol no Brasileirão, pelo carinho que eu recebi da torcida também naquele jogo. Então acho que foi a partida mais importante que eu tive nessa trajetória até agora. Ranieri lembrou e agradeceu o carinho do torcedor Havaí. Acho que do mesmo jeito que existe o carinho, também existe a cobrança. Esse ano também comecei, até por problemas físicos também, não desempenhando um futebol tão bom, até por eu ter elevado o nível no ano passado, qualquer coisa que eu faça menos também. Acho que a torcida já vai querer um pouco mais e eles estão certos. Então acho que além do carinho, acho que a cobrança da torcida também, poder me cobrar, ter essa liberdade de chegar para mim e falar o que eu estou pecando, no que eu posso melhorar, no que eles estão cobrando. Mano, acho que essa é a parte mais importante. A parte boa a gente agradece, lógico, ter o carinho da torcida, ter os elogios deles é importante, mas saber também o feedback deles quando a gente está devendo também é importante para caramba. E acredito que isso venha a ser mais importante até do que a parte boa, do que os pontos positivos. Sobre o adversário da próxima partida, Raniel disse também o que espera do confronto. Eu espero sim, estar em condições de cumprir o jogo 50, poder marcar esse jogo também com um gol. Mas independente de tudo, acho que poder marcar o jogo com um triunfo, poder ter o quinquagésimo jogo com um triunfo para a gente, podendo classificar, passar de fase, trazendo essa vantagem para aqui e para dentro de casa, acho que seria a parte mais importante até do que eu fazer gol, do que eu jogar bem. Então, independente de se vou estar jogando ou não, se vou entrar em poucos minutos, independente disso, acho que mais importante é a torcida comparecer também. A gente sabe o que está devendo nos últimos três jogos, então, pô, a gente precisa virar essa chave e poder começar a segunda fase da melhor forma. O jogo de número 50 do volante Raniel acontece neste sábado, às quatro e meia da tarde, aqui no estádio da Ressacada, no confronto contra o Criciúma, o último da primeira fase do Campeonato Catarinense de 2023. Eu sou André Palma Ribeiro e informações oficiais do Leão da Ilha você só encontra aqui na TV Havaí.